Música Pessoal, Kabbalah, como a gente já sabe, significa recebimento. É o recebimento da luz judaica, que foi passada de Hashem para Moisés, depois para alunos e alunos e alunos, até Rabi Shimon Baruchá, em mais ou menos 1800 e poucos anos atrás, e escrever o Zohar Kadosh, que é o livro fundamental da nossa Kabbalah. A Kabbalah chama Hashem de En Sof Baruch Hu, a luz infinita abençoada seja ela. O infinito, que é Hashem, significa que tudo relacionado a essa autoridade, a tudo relacionado a ela é infinito. Ele é um Deus, mas ele constrói tudo o que ele quiser, Ele pode estar te abençoando agora, mas ele está acima do tempo. Ele pode construir tudo, 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 mas ele é um só acima do tempo, do espaço e da unidade. Essa benção infinita, ela também, ao mesmo tempo que ela é absolutamente essa definição, ela também jorra sobre cada criatura que existe na esfera, em toda a existência, uma luz divina, uma luz de si mesmo, num formato diminuto, da mesma originalidade que ele detém. Isso significa que o mesmo ouro que se encontra no maior tesouro da existência, tem um pingo desse mesmo ouro brilhoso e maravilhoso, também dentro de mim e dentro de você. Esse tesouro maravilhoso é chamado Nefexelokita, alma divina. Essa alma divina é exatamente uma pequena fagulha do que é o próprio Deus. Olha que loucura. Deus, de acordo com a Kabbalah, é uma luz infinita que nunca para de brilhar, que nunca para de iluminar, que nunca para de comandar, controlar, de ser, de fazer, nunca para de gerar sabedoria, nunca para de ser a própria sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, essa luz se encontra em todo lugar. Ela não é independente. Ela poderia, Deus poderia dizer, eu criei vocês, mas eu sou algo separado, lá no meu canto, por assim dizer. Tudo é analogia com Deus, porque Deus é o todo. São metáforas, são associações que a gente faz aqui. Ele é um ser que, na teoria, é independente, mas ele se abraça e se conecta e se torna um só com a própria criação que ele fez. Para vocês entenderem a impossibilidade humana disso acontecer, imagina você criar um carro. E agora você coloca a parte do teu coração, do teu cérebro, da tua vida no carro. Não existe isso. Agora o carro tem alma. Agora o carro pode fazer mandamentos e me desvolta. Se eu quebro o retrovisor, eu sinto dor e corto meu braço. Nada disso existe. Toda a ideia, toda a ideia da vida e da alma só pode existir em seres espirituais. A única forma de um ser humano conseguir construir isso na sua própria existência é através de um filho. Que é algo que vem dele e pega um pedaço da alma da mãe e do pai e transforma o filho na mesma essência do que veio do pai, da mãe, dos avós. Até a Dama Richon, o primeiro ser humano. Primeiro ser. Ele não era exatamente humano, como eu falo em algumas aulas minhas. Pessoal, definir Deus pela Kabbalah é saber o que ele não é. Essa é uma explicação do Maimonides, mas que também se entende na própria Kabbalah. Quanto mais você entende o que Deus não é, você consegue saber e compreender o que Deus sim é. Se você tentar abranger agora, incultir numa gaveta mental toda a essência de Deus, você não consegue. Porque você teria que se tornar também Deus. Mas quanto mais eu vejo as maravilhas de Deus, os feitos dele, os intuitos dele com a humanidade através dos escritos da Torá. Quanto mais eu entendo a essência dele, quanto mais eu entendo o progresso da humanidade, através do que a gente chama de Asgharapratit. Ou seja, toda a ação divina, de toda jurisprudência divina, eu consigo entender o que ele é e também o que ele não é. Essa é a maravilha da Kabbalah. Eu consegui cada vez mais captar a essência da luz que é representada por Deus. Deus é a luz? Por definição, não. Por definição, ele também criou a luz. Deus, ele é tudo e tudo é Deus. E esse tudo não consegue ser captado por uma mente humana. Vai Torá! E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.